já pensamos outra vez amigos temos hoje aqui uma comida especial aí vamos a ver empezamos pensamos assim com o famoso bacon também temos um chouriço americano sim aqui 3 e e e e Outra coisa que temos também, o pollo. Outra coisa que temos aqui. Já picadito também umas salsichas, regular, normal. Outra coisa que temos aqui. 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 Um sabor riquíssimo. Outra coisa que temos aqui. 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 Outra coisa que temos ali. E é brócolis, não se pode faltar. Olha, só para que sepan, cada vez que vou adentro me lavo as mãos, porque a gente seguro vai falar, ei, que cochino, não está, tem a mão sucia, que agarra aqui, agarra allá, pero cada vez que vou adentro lavo as mãos. Então, vamos lá, vamos lá. Um pouquinho de azeite aqui para que sempre usamos azeite de oliva para essa comida, que já, já vamos saber o nome. Vamos lá. 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 Agora, já nos regressamos. Já nos regressamos, meus amigos, já, agora, creo que já é hora de ponermos... Já nos regressamos. É hora pelo arroz. Calentito, mira. Aí nós trouxemos aí adentro arroz. Sabe que? Me olvidei de la cuchara. Pega uma cuchara pra mim aí, por favor. Uma cuchara aí pra mim, por favor. Simbrai. É? Ok, tá certo. Sempre passam uns imprevistos. Tchau. 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 E a hora também de colocar o Jugu Maggi, esse de aí é a Salsa. E aí, como se chama, a Salsa Inglesa, muito boa também, amarra bem o sabor. E aí? 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 Estamos llenos de hambre. Vamos a comer. E, bueno, para os amigos mexicanos que gostam da salsa, aqui também temos uma salsa roja que vai amarrar. O sabor, é o gosto de cada um. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal para todos.